O que é, hein? Do que você está rindo? Enlouqueceu, foi? Nada não. Conta! É que eu estava imaginando a reação do público se eu pulasse no palco e transasse com aquela atriz. É cada uma, viu? Por que você está rindo? Estou imaginando o que você iria fazer se o público pedisse bis. Aaaaaaah!